Muita pressão, muita pressão até para nós neste momento, Inês. É verdade. Vamos isto? Rosinha. Sim. Tu descascas-lhe a banana. Sim. O que é que queres dizer com banana e com descasco-lhe? Exatamente isso, eu descasco-lhe a banana. Eu posso dizer-vos que sou, possivelmente, a mulher mais romântica que Portugal já teve. Eu faço tudo pelo meu humor, eu levo no pacote pelo meu humor, eu seguro na enguia do meu humor, eu lavo a amejo para o meu humor. É de gatas que eu gosto por causa do meu humor. E eu seguro na banana, descasco-lhe a banana e preparo-a para a sobremesa. Muito bem. Rosinha, a que jogador da seleção nacional descascavas a banana? Oh, meu Deus. Então, eu lamento, eu sou péssima em futebol, confesso, não percebo nada de futebol. Mas, talvez, o Cristiano Ronaldo, eu não lhe descascava a banana, eu fazia uma grande salada de fruta. Muito bem. Rosinha, o que é que te inspira? O que é que te inspira quando escolhes os teus temas? As coisas mais banais do dia-a-dia, sempre. As minhas músicas são muito animadas, são muita brincadeira, sem dúvida nenhuma. Mas a malícia que toda a gente acha que as minhas músicas têm, não está naquilo que eu digo, está naquilo que vocês ouvem. Está aqui um grupo de fãs desse lado. Rosinha, qual foi o local mais estranho onde já te pediram para dar um autógrafo? E quando eu digo local, não é tipo Viseu, é um... Infelizmente, foi na verilha de um jovem, giro que se fartava. Você este autógrafo na verilha de um jovem? Veio, infelizmente. E tu, o que é que assinas nos autógrafos? O meu nome todo, e eu disse logo ao meu cri, tem que ser na verilha, porque o meu nome é gigante e de certeza que não vai dar. Qual é o teu nome inteiro? O meu nome inteiro, Rosa Maria Sequer Inácio. Rosa Maria Sequer Inácio, sim. Não é qualquer verilha. Não é não. Rosinha, quanto é que ganhas por concerto? Ganho uns quantos euros. Rosinha, o que é que a tua mãe acha? Eu posso, minha Rosinha, por um espetáculo. Está ali uma coisa a acontecer. Vamos lá, Inês, quando quiseres. O que é que a tua mãe acha sobre as tuas letras? A minha mãe, todos os anos, quando eu lhe dou o disco para ela ouvir, em primeira mão, ela diz-me, filha, este é pior que o anterior. Ah, lá está. Rosinha, é uma pergunta que todos querem saber, e portanto vamos ter o que é fazer, que é porque é que tu não tira dos teus óculos. É porque eu tenho, principalmente na vista direita, eu não tenho uma membrana que protege da luz solar. Como tal, eu tenho que usar óculos escuros. Com a continuação, como desde sempre, os óculos escuros, eu também já não aguento a luz artificial. Portanto, não é só o boneco da Rosinha, não é só para o estilo, é mesmo uma questão de saúde. Qual foi a teoria mais inacreditável e mirabolante que já ouviste sobre o facto de tu não tirares os óculos escuros? Aliás, nem foi teoria. Eu achei imensa piada. Há uns anos atrás, eu estava nos Alpes franceses, numa aldeia, a fazer uma festa, e o organizador da festa, quando eu cheguei, ele disse-me, ok, vamos fazer som, vamos. E eu peguei no meu acordeome, tiro o microfone, ok, estou pronta. Então, o senhor segura-me no cotovelo direito e vai-me seguindo pelo palco e diz-me, atenção que estão os cabos no chão à sua direita. E diz-me, olha, atenção que estão ali umas caixas grandes. E eu digo, ó, senhor, eu estou a ver. E quando eu digo que eu estou a ver, o senhor parece que me vê um choque elétrico e larga-me de repente. E diz, mas a menina vê. E eu, felizmente, sim. Muito bem. Rosinha, só para terminar, acordeão esse que tu tens aí, vocês não sei se conseguem ver, mas a Rosinha, tu tens o alinhamento do teu concerto aí mesmo. Tenho, tenho. Não sei se queres dizer, a oitava música do teu alinhamento é, oh meu Deus, vamos lá ver. Tu sabes qual é? Sei. Mas eu aqui com estas luzes todas, estou-me a confundir. Mas o oitavo é, eu chupo. Aí está. E é o que tu queres com isto. Eu chupo, eu chupo, e vou mudando para ele não brincar. Eu chupo, eu chupo, e do fim, e do fim, quando eu vou brincar. Até para quem diz que não tocas o acordeão, é tu teu.